Preste atenção, preste atenção, qualquer polo da loja... R$ 39,90. É a loucura que tá rolando aqui no bazar de verão da CTX. Gente, é aquela qualidade e a gente vai mostrar uma parte, mas a loja toda tá no bazar, né? Loja toda no bazar, qualquer polo R$ 39,90. Agora mostra as bermudas aqui. Qualquer bermuda R$ 59,90. Não tem surpresa, entrou aqui a bermuda R$ 59,90. Seja sage ou seja nessa malha também, agora calça... Qualquer calça R$ 99,90. É jeans, é calça de sarja, inclusive lançamento. Vem aqui, olha, mostra no look. Qualquer camisa? R$ 99,90. Qualquer calça? R$ 99,90. E quando a gente fala a variedade... Uma variedade enorme de camisas, todas, qualquer camisa, R$ 99,90. Não tem surpresa. Outra coisa, camisetas R$ 29,90. É unificado o preço. E a gente vai te mostrando durante a programação A Loucura e Bazar de Verão nas lojas CTX. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé, Tucuruvi e Perdiz. Moda masculina, bom gosto, preço de arrebentar, qualidade e Bazar de Verão CTX. Tchau, tchau.